Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, Jesus, porque é muito importante pro vídeo e pro canal E esse episódio ficou muito fera mesmo, galera, então, mano, vamos apoiar com like aí Lembrando, se esse vídeo aqui tiver 15 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um episódio especial de meia hora, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí, mano, eu sei que eu sempre prometo, porque, mano, tem que bater a meta em um dia, tá ligado? Geralmente bate, mas demora mais de um jeito, mas, mano, eu quero que bata a meta em um dia, demorou, galera? Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera, beleza? É isso aí, valeu, falou e tchau Ah, charada, nós já estamos andando faz muito tempo, onde será que nossos pais estão? Eu não sei, Boruto, vamos... não sei, não sei Ah, meu Deus, eu tô preocupado, não é normal, meu pai, que é o homem mais forte da vila E seu pai, que é o segundo homem mais forte da vila, sai ele no mesmo dia pra fazer a mesma coisa Eu acho que eles estão juntos, talvez eles estejam juntos É, mas isso que eu tenho medo, pros dois estarem juntos, alguma coisa muito grande tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Ai, calma, Boruto, tá tudo bem Não é, não é calma, porque eles saíram por causa de mim, ô charada Por causa de mim, por causa dessa marca do caramba de tibia kugã Ai, calma, Boruto Ai, meu Deus do céu Ah, tá, vamos tentar achar eles, vai Ai, meu Deus do céu Pachareado Pai? Tio Shask! Pai, você tá bem, pai? Tio Shask, levanta, Tio Shask Pai! Tio Shask, levanta Pai! Ai, ai, ai Você tá bem? Me ajuda, eu tô fraco O que aconteceu, Tio Shask? O que aconteceu, meu Deus do céu? Eu falei que eles estavam indo atrás de nós O que aconteceu, Tio Shask? A gente tava batalhando, eu e o Naruto Mas, mas o que aconteceu? Você foi derrotado? Por isso que tá sangrando tanto Eu fui derrotado Infelizmente, a gente não estava junto no momento Ai, Tio Shask, mas... Por isso... O que você tava fazendo aqui jogado? Pra onde você tava indo? Eu descobri... O que que eles queriam As pessoas que botaram a marca em você Mas, eu falei, Sarada Que eles estavam indo só por causa de mim E olha o que aconteceu com Tio Shask O que tem pra falar, Boruto? Por que? Boruto Boruto Eles... Eles fizeram isso com você Porque Você derrotou um Deus E um humano Nunca deveria matar um Deus Isso que eles falaram Nunca deveria derrotar um Deus Mas, mas, mas... Por isso que eles estão irritados Ai, mas por isso que eles colocaram a maldição em mim? Sim, eles estão querendo se vingar Ai, meu Deus Sarada Sarada, por favor Calma, Sarada Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem Calma Você tem que avisar a sua mãe Por favor Avisa a sua mãe Mas, pai, eu não posso te deixar aqui Eu vou ficar com ele aqui, Sarada Avisa a sua mãe A sua mãe é uma ótima ninja médica Ele vai ajudar seu pai Avisa Por favor, vai Sarada Ai, meu Deus do céu Tio Shask Por que que eles fizeram isso? Por que que eles foram atrás dele? E por que que você e meu pai não estavam juntos? A gente não conseguiu a tempo Ficar juntos Eles vieram muito rápido Eu tava explorando o lugar onde eles viviam Mas aonde que é, Tio Shask? Eu tô até desorientado Eu tô até meio perdido aqui Eu nem consegui nem falar Eles conseguiram passar pelo seu rosto sano, Tio Shask? Conseguiram Infelizmente, eles conseguiram Ai, me... Cadê meu pai? Eu não me esqueci disso Cadê meu pai? Tinha um que tinha um Rinnegan Na própria mão Você acredita? Igual o seu olho esquerdo? Sim Ah, então é pior do que eu pensava Eles tem um Biakugan Eles tem um Sharingan também? Tem um Sharingan e o Rinnegan Ai, meu Deus É mais perigoso do que eu pensava E eles falaram alguma coisa sobre essa marca? Essa maldição? Esse Biakugan? Eles só falaram o seguinte Que seu destino está traçado É que você tem um terrível futuro Ai, meu Deus do céu Tio Shask, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar ele sozinho Mais uma coisa que eles falaram O quê? Que eles têm planos pra você E meu pai? Aonde está? Teu pai Teu pai está lá tentando derrotar Mas eu acho que vai ser difícil Pois só nós juntos Podemos derrotar Alguma chance pra derrotar Se você foi derrotado Imagina... Ai, meu Deus do céu Meu pai está lá sozinho Eu vou lá ajudar ele Tio Shask Mas meu pai ia morrer Tio Shask Eu não sei o que você pode fazer Ai, meu Deus do céu O que eu posso fazer Tio Shask Pra ajudar Meu Deus do céu Eu não sei o que eu vou fazer Ai, ai Ai, para de se esforçar tanto Por favor Será que se eu for com você Eu ia te ajudar Ai Obrigado, Sakura Você está melhor agora, Tio Shask Ai, nossa Parece que eu estou novo em folha Ai, a Tia Sakura é muito boa Nesse negócio de jútil médico Ai, mas... Ela não vai com a gente não? Vai ajudar meu pai? Ah, ela sempre volta Na hora da batalha Deixa ela Mas e o antigo Team 7? Ela não vai te ajudar não? É, fazer o quê? Agora ela quer cuidar da casa Da Sarada Ai, meu Deus do céu Nem a Sarada vai chovar E eu e você? É, só eu e você Vamos lá, então Ah, pera, pera Poruto O que foi? O que foi? O que foi? O que aconteceu com o seu olho? Ah, meu Deus O quê? Eu estava machucado Eu nem percebi isso O que aconteceu Enquanto eu estava caído O que aconteceu com o seu olho? Ai, deixa eu te contar Lembra aquela vez Meu Braco Grande despertou? Sim Então A mulher foi em casa, Tio Shask Nenhum selos do meu pai Conseguiu parar ela Sério? E ela implantou O Biakugan Impuro no meu olho Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus E o que você está sentindo de diferente? Ah, olha aqui Eu vou te valer para você Biakugan Olha isso, Tio Shask Olha isso Meu Deus Olha isso, eu fico muito mais forte Tio Shask, olha isso Lembra que eu não consegui pular nada? Olha isso Eu fico muito mais forte Muito mais rápido Eu já consigo ver Tipo, a uma distância Acho que é de 90 metros Minha mãe falou Eu consigo ver lá na frente Ai, Tio Shask, eu estou com medo Desse poder O que foi? Você não entende, Boruto Você não Boruto Ah Você tem que controlar esse poder Entendeu? Você não pode deixar Ele tomar seu corpo Não pode deixar Mas Tio Shask já era Agora está implantado em mim Olha isso Olha essa cicatriz Ela é maior que a do Kakashi Entenda 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 uma coisa Esse não é Um Biakugan normal Esse Biakugan é impuro Entenda O que eu posso fazer Tio Shask Eu tenho que usar ele Para salvar meu pai Você pode usar agora Mas lembra-se Que aquele ser falou O que? Que esses olhos azuis Ainda vão tirar Muitas pessoas de você E olha só O que está acontecendo Em volta Mas não é minha culpa Tio Shask Eu não tenho culpa Disso Ai meu Deus do céu Mas qual é o motivo De ele estar aqui? Qual que é o motivo? A gente Porque eu derrotei O Deus Não é que você falou? Sim Por isso mesmo Por isso que agora A gente tem que fazer De tudo Para eles não poderem Te controlar Imagina se você Fica muito forte E eles controlam você Ai meu Deus do céu Tá Então Como que eu vou Controlar isso? Porque se eles Se eles querem te controlar Então quer dizer Que eles viram Alguma coisa em você Algum poder Que está oculto Em você ainda Ai meu Deus do céu Tio Shask Eu fico até meio louco Com esses negócios Que acontece Ai meu Deus Tá Eu vou tentar controlar Eu juro Tá bom Agora vamos tentar Correr um pouquinho Mais pra frente Pra gente ver Se a gente consegue achar Seu pai Olha isso Olha como eu estou rápido Olha isso Nossa Nossa Está quase mais rápido Do que eu Tio Shask Eu não sei Mas esse poder é muito bom É muito bom Sentir isso Tio Shask Não sei Não cuidado 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 Você já está Eu tinha essa mesma sensação Quando eu te vi A marca da maldição Então toma cuidado Ah Tio Shask Tio Shask Tio Shask Puro Isso Mas Tio Shask Não sei Meu pai vai estar em perigo Tio Shask Vamos logo Claro E agora eu te confio isso aqui Tá Olha Mas Essas cunagens Não são explosivas Sim Isso mesmo Agora você pode explodir Aqueles monstros Vamos lá Vamos então Eu achei seu pai Vamos 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 Vamos